Hoje teremos continuidade da boa fase do Ercílio Luz, vamos continuar lutando pela ponta da tabela no Catarinense. Já vamos preparar aqui o time visando a Série B. Tem jogador novo chegando no elenco, pessoal, vem comigo! Estamos começando o vídeo 5 da saga com o Ercílio Luz, pessoal, e nosso objetivo aqui é levar o Ercílio à glória, à elite do futebol brasileiro, né? Esse é o objetivo nosso. E até lá, até levar o Ercílio à glória, à elite do futebol brasileiro, eu quero conquistar títulos. Um título que eu não tenho ainda aqui no Ercílio é o Campeonato Catarinense, que foi vencido aqui no último ano pelo Brusque. Esse ano eu tô sentindo um gostinho de que dá pra levar o título, sabe por quê? Eu tenho aqui o artilheiro da Liga no momento, né, do Campeonato Catarinense, que é o Kaique Kench, ótimo atleta. O João Neves vem logo na sequência aqui, tem o Miquesso jogando muita bola, marcando gol, marcando bem lá atrás, ele que é um volante, né, um volante muito bom, inclusive. E também outro ponto é que eu ganhei do Havaí, né, no último jogo que fizemos, no último vídeo, por 3x1. E o Havaí é uma das potências aqui no Campeonato Estadual, né? Tem o Criciúma também, tem a Chape, tem o Figueira, que hoje tá muito mal das pernas, tem o próprio Brusque, que levou o último título estadual, né? Então, eu acho que esse ano tô com um gostinho aí de que talvez eu chegue perto, talvez eu até leve. E hoje também, pessoal, neste ano aqui, um dos objetivos principais é se classificar pra Copa do Brasil. Como eu faço isso? Ficando nas primeiras colocações estadual, chegar numa final, chegar numa semifinal, talvez eu vá pra próxima Copa do Brasil. Tem atleta novo chegando no clube, pessoal, e eu tô falando do Ebert. Ele que é um centroavante de 1,93m, não tem lá seus excelentes atributos, ótimos atributos. Ele tá aqui no clube por experiência, né, ele tá conhecendo aqui o clube e tal. Não tem potencial, não tem aí uma capacidade atual muito alta, mas é um atleta muito alto, tem impulsão, não tem bravura, infelizmente, mas tem um cabeceio legal. Acho que ele seria aquele centroavante ali, um atacante reserva, né, que faz gols no jogo aéreo, né. É um atacante que nós não temos ainda, até que o João Neves faz um golzinho ali de bola aérea e tal, mas esse cara tem cara de ser especialista nisso e é um cara barato, em teoria. É um cara que, olha só, ele vem aqui, ó, do São Luís, né, jogou ali, não jogou divisão nenhuma, na verdade. Ele ficou fora, inclusive, da Série D no último ano, é cria do Goiás, jogou pelo Coxa há muito tempo, tá livre aqui. Já vamos assinar com ele, né. Eu já tinha iniciado aqui a proposta, jogador de grupo, e vamos dar um contratinho aqui pra ele, de um ano, né. Ele tá aqui, ó, ele mesmo pediu, né, 11 meses de contrato, ele não pede nem um ano de contrato. Vamos tentar só abaixar o custo dele aqui, ó. Tá, eu vou até aceitar isso aqui, ó, sabe por quê? Porque tem clube atrás dele, ó, tem o Botafogo atrás dele aqui também. Outros times aqui já demonstraram interesse nele, né, então vamos tentar o Albert aí. Bom, e outro ponto também que eu falei no último vídeo é sobre a torcida, pessoal. Nós ganhamos bastante torcida aí do ano passado pra cá, mas não é o que eu esperava ainda. Nós não temos muita grana aqui de bilheteria ainda, olha só. Nesse mês aqui, ó, a nossa terceira maior arrecadação é a bilheteria. Porém, nós não ganhamos nem 200 mil de bilheteria. E se formos em gastos aqui, ó, eu quero ver o salário. Quanto que nós estamos gastando com salário? Olha só, 922 mil por mês. Ou seja, a bilheteria não paga nem o salário da equipe, pessoal. Isso é algo pra se preocupar bastante. Mas vamos continuar olhando isso aí, né. Tivemos aqui um ótimo público no Clássico. Tivemos um público melhor do que foi do ano passado contra o Vair, mas não é o que eu queria. E temos aqui um último confronto no mês que vai ser em casa. Eu quero ver o número de torcedores que vão a campo. Bom, eu já tô preparado aqui pro jogo. Além de torcida que eu estou olhando e tal, eu também quero pegar aqui a liderança, né. Falta pouco, ó. Tô com 9 pontos e eu preciso de 4 pontinhos, né, pra assumir aqui a liderança. Vamos tentar ganhar do Ercílio, torcer pro Brusque perder. E depois, sei lá, tentar ganhar o próximo e o próximo. Vamos chegar na liderança. Eu vou tentar chegar na liderança e vambora pra esse jogo aqui. O time já está escalado. É esse mesmo time que jogou o último confronto. Patrick Lanza tá machucado. Tem que ver isso aqui. Talvez eu tire ele no decorrer da partida. Mas vamos assim por enquanto. Ah, um detalhe aqui, ó. Tem que tirar ele aqui da função de defender, né. O Ercílio é um da massa joga numa formação voltada para o meio campo, pelo que eu vi ali. O Ercílio não tem atletas de qualidade. Joga uma série D hoje. Não conheço ninguém do Ercílio. Não conheço ninguém. Mas vamos lá. Não vamos subestimar também, não. Porque isso pode acabar nos trazendo uma surpresinha desagradável. E o Ercílio tá em 5º lugar, ó. Com 7 pontinhos não tá mal, não. Aí já tem lance com o Bruninho cobrando esse canteio. Vamos ver. Quase de cabeça o Miqués. Vamos sair jogando lá atrás. Filosofia que eu gosto muito, né. Tocar, pá. Aí errou. Beleza, a bola é nossa ainda. Iago. Eu acho que eu chamei o Ítalo de Iago algumas vezes aqui na saga, viu. É Ítalo o nome do zagueiro. Boa. Perdemos, mas recuperamos. Bruninho. Vamos, Bruninho. Vamos, Bruninho. Tiochim. Boa, Bruninho. É dele. Boa, Bruninho. Cara, o Bruninho mesmo jogando improvisado, o cara é muito monstro, hein. Cara, que golaço, hein. O gol foi bonito porque ele puxou daqui da lateral, né. Ó, ele tocou com o Juchim e passou pra tabelar, pra receber, né. Puxou pro meio da área e finalizou. Bateu em alguém ali, mas golaço, golaço. Vamos elogiar o time aqui, ó. Vai chegando ali o Ercílio. O Delfim ficou meio doido ali, mas beleza. Não deu nada de errado. Vamos, Ítalo. Boa. Biteco. O Biteco, esse ano, ele sumiu. Ele não tá aquele cara que tava ano passado, né. Acho que é porque tem muito protagonista esse ano, né. Tem muito jogador bom esse ano aqui. Os jogadores que vieram ano passado cresceram. Vamos ver o João Neto. Esse é outro jogador muito bom. Que bolão ele recebeu agora. Que loucura, hein. Que bola ele recebeu. Foi quem? Foi o Ítalo? Acho que não, hein. O Adriano. Que bolão do Adriano pro João Neto, hein. Caraca, que bolaço. E que finalização perfeita, né. Agora a resposta do Marcílio. Marcílio e Marcílio. Agora que eu pensei aqui, parei pra pensar aqui. Somos bem parecidos. Ficou no Ítalo. Justo, hein. Será que sai mais um gol? São dez minutinhos de partida, hein, pessoal. Pouquíssimo tempo. E já te saiu dois gols. Pode sair o terceiro agora, Kaique Enge. Patrick Lanza, se cruzar, é gol. É gol. E eu falei do Viteca agora um pouco. Olha só, o cara marcou dele. Aí. Foi só eu criticar o que o cara apareceu. Cara, é um gol atrás do outro, praticamente, hein. Caraca, o time tá jogando a la Manchester City, hein. Do Pep Guardiola. Que jogaço nosso aqui, hein. Jogaço. Cara, meu time não para de atacar. Isso é maravilhoso, cara. Eu posso tacar uma goleada histórica aqui no Marcílio Dias. Que loucura, hein. Meu time não para de atacar. Tô gostando demais disso aqui, ó. Patrick Lanza pra Kenji. Mano do céu. Eu pedi um time e me deram a seleção. Cara, eu vou aplicar uma goleada histórica no Marcílio Dias aqui, velho. Não tem base. O meu time tá jogando pra caramba. Eu tô falando esse ano, acho que eu tô sentindo um gostinho do título, viu. Tá com um gostinho de título. Eu acho que o Marcílio, Marcílio não, o Ercílio esse ano vai ser a sensação do campeonato. Fim de primeiro tempo. Não é que o Ercílio foi esmagador e tal, não. Ele foi efetivo, pessoal. E o Marcílio, ó, não chegou no meu gol. A posse de bola pro nosso lado é absurda. E vamos substituir alguns atletas aqui pra dar minutagem, né. Vamos aqui colocar o Renan no lugar do Ítalo, né. Vamos colocar, deixa eu ver, Edenilson no lugar do Adriano. O Ian Lucas também aqui no lugar do Miquel. Pra ganhar ritmo de jogo, pra poder ganhar minutagem. O Gabriel Carvalho, que é muito bom, entra aqui no lugar do Biteco. O Felipe Oliveira, ele tá até acomodado. Eu vou botar no lugar do Bruninho, até pra descansar o Bruninho também. E vou mudar a função dele aqui, ó. Notem que ele não faz bem a função. Mas o time tá jogando tão bem que eu acho que até ele vai jogar improvisado aqui. E agora, ó, nós temos dois criadores pelos lados do campo, né. Eles vão ficar abertos pra servir aqui, tanto o Gabriel Carvalho quanto o João Neto. Eu vou jogar aqui os laterais por dentro agora, ó. Eles vão subir por dentro, pra serem mais homens, né. Jogando por dentro aqui, junto com o Gabriel Carvalho. E aí o Kenji e o Felipe Oliveira jogam pelos extremos criando. Vamos pro segundo tempo. 58 minutos, o Ercílio vem pro ataque. Ele tá bem tímido no jogo, né. Mas agora resolveu atacar, depois das metidas que eu fiz. Coloquei jogadores sem ritmo e tal. Pode ser que isso, ó, deu bom pro Ercílio. Pro Marcílio, na verdade, né. Mas eu precisava fazer isso, pessoal. Eu precisava colocar os jogadores que não estão jogando muito, porque o jogo já tava definido, né. Então é legal colocar os caras pra ganhar minutagem, pra evitarem de reclamar que não estão jogando e tal, né. Pra ganhar ritmo, né. Ritmo de jogo. O jogo vai acabar agora. São três minutinhos de acréscimo aqui, mas já está definido o confronto. Quatro ao no placar. Quem sabe a gente não faz mais um aqui, ó. Vamos ver. Patrick Lanza. Esse homem é perigoso. Quando vai pra linha de fundo, vamos ver. Kaique Kenji fez o dele. Faltava o do Kaique Kenji e ele fez o dele. Ele que deu uma assistência. Agora fez o gol dele. Cinco a um no placar. Cara, o Patrick Lanza é o jogador mais perigoso do time. Não à toa, ele foi eleito o melhor atleta da Série C do ano passado, né. Ele quando vai na linha de fundo pela esquerda, cara, é quase gol. Bom, e acabou o jogo. Cinco a um. Nós fomos bem efetivos aqui. Chutamos bastante e tal, né. Fomos bem efetivos. Fizemos cinco gols. E tá aí. Kaique Kenji foi eleito o melhor atleta do jogo. João Neto o segundo melhor. Ela também teve que o Patrick Lanza, na verdade, fosse o segundo melhor, né. Enfim, o time todo jogou bem. Legal. Ó, e teve outra goleada aqui na rodada. Chapecoense fez 5 a 0 na Juventus, né. Que deve ser rebaixada junto com o rival. Atlético Tubarão vai ser rebaixado aqui. Tá com menos 14 gols de saldo o Tubarão. Nós começamos a caminhada rumo aqui à glória. Em cima do rival, né, inclusive. Goleando o rival por 6 a 1. E desde lá, não perdemos ainda. E jogamos muito bem em todos os confrontos. Agora tem Concórdia, Figueirense e Joinville, pessoal. Pela frente aí, ó. O Concórdia tá aqui embaixo. É outro jogo bem tranquilo, em teoria. E vamos pra cima. Tô esperando só chegar do Ebert. Tomara que ele venha. E, possivelmente, contra o Concórdia, fora de casa, eu vou entrar com o time reserva, pessoal. Pra dar minutagem, pra dar ritmo aos jogadores. E pra descansar os meus titulares. Agora, a torcida veio a campo? Veio. 2.485 pessoas vieram aqui pro jogo do Ercílio Dias. Ou melhor. Oh, meu Deus. É Marcílio Dias, na verdade. Ercílio Luz contra Marcílio Dias. É, não foi um público legal. Deixa eu ver aqui as finanças. É, não aumentou muito aqui, não. Não sei o porquê. Na verdade, até diminuiu, né? Diminuiu? Ué, será que diminuiu? Não faz muito sentido pra mim diminuir, né? Mas legal. Eu acho que eu tinha olhado alguma informação errada da última vez que eu olhei isso aqui, tá? Mas, bom. A beleteria tá horrível. Horrível, não estamos tendo bilheteria. Isso é um problema, certamente é um problema aqui pro Ercílio Luz, viu? Rodada 6 do Campeonato Estadual Catarinense. E temos aqui o Concórdia pela frente. Vamos enfrentar o Concórdia fora de casa. Tem outros duelos aqui importantes, né? Brusque e Juventus. Com certeza o Brusque vai vencer o confronto aqui. Tem Chapecoense e Marcílio Dias. Enfim, tem outros confrontos aqui, incluindo o clássico, né? Vigueirense e Havaí aqui também. Um duelo muito interessante. Eu vou priorizar aqui jogar com o time reserva, pessoal. Já falei sobre isso. É pra dar minutagem e também evitar que os jogadores fiquem descontentes, né? E descansar o time titular também. O Felipe vai jogar aqui no lugar do Bruninho. Gabriel Carvalho no lugar do Biteco. O Rian e o Ian Lucas vão jogar aqui no meio. Eu vou improvisar o Edenilson na lateral direita. Sim. O Renan vai pra zaga pela esquerda. O João Loyola vai pra esquerda. Aliás, pra direita, né? Pela lateral esquerda, eu vou ter que improvisar um zagueiro, pessoal. Ainda bem que é o Concórdia, né? O Concórdia é um time mais tranquilo e tal. Então é mais de boa. Bom, eu não consigo revezar todo mundo. Então o Kenji vai ficar. E o João Neto também. Será que com esse time aqui eu consigo ganhar do Concórdia? É o que vamos ver agora. Ó, já tem lance aqui. Kaique Kenji lançou na área e aí já tem gol. Gol do Rian, ou Ryan, né? É, não valeu. Que pena. E escanteio. Opa, tirou ali. João Loyola completou ali a retirada. E lá vem o Concórdia. Que é isso? Esse Anderson aí é um ligeirinho. E o Edenilson fez a boa, né? Fez um penal ali. Que legal, hein? Está em suas mãos. Está em suas mãos, Gabriel Delfim. Ah, beleza. 1x0, Concórdia. Inclusive, o meu monitor aqui é da Concórdia, tá? É, informação inútil aí. Bom, deixa eu mexer aqui no time. Acho que já está na hora. Eu vou deixar meus laterais, que são zagueiros improvisados. E o Edenilson, que é um volante, na real. Postados como tal, né? Eles não vão subir tanto, não. E vou deixar aqui o Rian. Vou subir o Rian. E subir o Ian Lucas também. O Ian Lucas, ele é muito bom área a área. Ele vai ser área a área aqui. Ele vai ser um área a área. Deixa eu só ver aqui algumas funções. Passe curto. Arrematar menos. Fintar mais. E correr mais riscos, né? Precisamos disso. O Rian, por outro lado, é um cara mais defensivo. Vamos fazer isso aqui nele. O Gabriel Carvalho pode avançar mais um pouquinho. Vai subir até a área aqui. De avançar do sombra. O Felipe vai ser o construtor, né? Joguei assim com ele no último jogo. E por hora, não. Vamos aqui também diminuir aqui o estilo de passe. Vamos para passe curto. E a mentalidade agora atacar. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí. Vamos encorajar o time aqui. Concordia saindo jogando. Tem que fazer pressão, hein? Boa, Renan. Ante esse polegal. Felipe Oliveira. Cria do São Paulo. Ó, ó, ó. Ah, tá lá, meu menino. João Neto. Que bela jogada, inclusive, do Felipe Oliveira, né? Que bela jogada, ó. Começou com a antecipação do Renan. Felipe Oliveira conduziu para o flanco do campo. E entrou no meio de dois, inclusive, né? Eu achei que ele ia errar, mas não. Acertou e deu o passe da medida para o Felipe Neto. Aliás, João Neto. Ó, e tem mais, hein? Eu acho que eu consigo roubar essa bola aqui e fazer o segundo, hein? Ó, ó. Pressionar a saída de bola do Concordia. Tem que pressionar. É um para um aqui, ó. Aí faltou um ali, né? Mas beleza, ó. Boa, o Renan de novo antecipou legal. Felipe Oliveira é só... Boa! Caraca, esse Felipe Oliveira é bom, viu? Esse Felipe Oliveira também é bom, viu? Não tem muito atributo, não, mas ele é bom. Ele é bom. É isso. O Renan, mais uma vez, antecipando a jogada. Gostei do Renan. Eu vou pegar esse Renan para mim, viu? O Felipe Oliveira foi, deram o espaço, ele chutou e fez o gol da virada. Tá aí, 2x1. Cara, eu tô vendo aqui o tanto que o Renanzinho é interessante. Tem só 22 anos. Lá no Galo ele não é nada, né? Ele é um cara ali que, bom, vai ser até dispensado, talvez. E aqui, pra mim, ele serve, hein? Ó, o Kaique Kenge. Ai, eu achei que ele ia fazer. Bom, com o time reserva, tirando ali dois atletas, né? Aliás, três, né? O goleiro é titular, o atacante é titular e o ponta pela esquerda ou o construtor pela esquerda, Kaique Kenge, também é titular. Tirando eles, o restante do time é todo reserva. Tá dando bom. Então, estamos vencendo fora de casa. Só vou conversar aqui com os atletas e vou mandar pro segundo tempo, sem nenhuma alteração. Ó, e tem bola aqui na defesa. Tomar cuidado. Boa. Saiu bem. Saiu bem. Kaique Kenge. Ele não é veloz, mas ele tem muita técnica. Ó, ele errou ali, mas quase deu bom. Agora deu ruim. Agora deu ruim. É, não deu tão ruim. Pautinha frontal pro Concórdia. Uh, eu achei que tinha entrado, meu amigo. Você tá vendo que o Concórdia, ele tem pouca qualidade e eu pensei nisso só agora. Por que que eu fui pensar só agora, hein? Posso fazer isso aqui, ó. Pressão na saída de bola dos jogadores. Isso vai fazer com que eu roube bolas e faça arma contra-ataque e faça gols, né? Mas vamos ver esse contra-ataque do Concórdia. E Danilson tá na sobra, meu Deus. A zaga toda mal posicionada e gol do Concórdia. Que beleza, hein? Esses caras tão sendo bem efetivos aqui, viu? Chegaram pouco, mas fizeram gols, né? Ó, tudo começou ali com o Pedro Acácio. O Danilson tava aqui, ó. Tentou dar o bote. Deu o bote no vento. O cara voltou. Ó, a defesa totalmente errada, a linha de defesa. Mas por quê? Porque os caras não jogam juntos. Eu não treinei posicionamento defensivo. Então, assim, é normal que isso aqui acontecesse, infelizmente, ó. E deu outra, né? Gol do Concórdia. Tá lá. Esse aqui ficou perdidinho o lance, né? É, esse aqui ficou igual barata tonta. Bom, 80 minutos. Falta pouco tempo pra acabar o jogo. Eu não queria sair com empate, viu? O Concórdia é um time que certamente não se classificará. Ó, nossa, o Kai Kenji é muito bom. O Kai Kenji é... Nossa, como é que perde um gol desse? É, infelizmente, empatamos o jogo. Mas ok. Eu consegui dar minutagem aqui pra atletas que não vinham jogando. Dei ritmo pra eles e descansei o time titular. Tudo bem. Bom, o ruim é que interromperam aqui a nossa sequência muito boa de vitórias. Mas o lado bom é que não caímos tanto e ainda temos chance de assumir aqui a liderança. A Chape é a líder no momento. Nós temos algum confronto aqui contra a Chape, ó. O último jogo é contra a Chape. Tem confronto contra o Criciúma também. Tem contra o Joinville. São times que estão aqui na parte de cima, né? Ó, o Brusque. Aliás, o Brusque eu já joguei, né? Mas o Havaí, Chapecoense, Criciúma tá logo aqui atrás também. Tem que tomar cuidado, né? Embora esteja atrás, mas tá com o mesmo número de pontos. Então, dá pra buscar essa liderança. Ou pelo menos, a vice-liderança, eu confio que dê. O próximo jogo é em casa contra o Figueira. O Figueira é um time hoje de Série D. Então, não é um time que eu deva me preocupar tanto, né? Tá na Série D mesmo? Cara, nem na Série D o Figueirense tá esse ano. Vocês têm noção do quanto o Figueirense caiu? O Figueirense não está nem na Série D esse ano, pessoal. Nem na Série D, ó. Então, é um jogo aí que eu tenho totais condições de vencer por margem boa de gols. Vamos lá pro jogo dia 13. Estamos aqui no dia 13 e vamos enfrentar agora o Figueirense, que tá em nono lugar. Não está se classificando pras próximas fases. E agora o artilheiro do campeonato não é mais o Kaique, sim o João Neto, o nosso artilheiro, hein? Aqui em assistências, ó, temos o Patrick Lanza e também o Kaique se destacando. No jogo contra o Figueira, eu vou entrar com o time titular, obviamente, né? Vamos voltar aqui com o time titular. E já estamos no dia do jogo, vai ser em casa, eu quero ver a torcida. Quantos torcedores irão a campo contra o Figueirense? Vamos embora. Que triste pro Figueira, mas ele vai ser goleado hoje. Nós estamos preparados com o time titular e eu quero uma goleada em cima do Figueira. Mas falando sério agora, eu fico muito triste pelo Figueira porque o time saiu lá da Série A e foi só descendo e hoje não joga nem Série D mais, né? Que tristeza aqui em 2028 pro Figueira. Ó, e o Figueira que começa atacando, hein? Tomar cuidado porque quando eu falo assim eu costumo zicar, ó. Tá impedido não? Tá não? Ai, Bruninho. Boa, mas foi boa. Três minutinhos, o time já atacou, hein? Chegou perigosamente ao gol do Figueirense, ó. Patrick Lanza. Pô, o Antônio pegou. Kaique Kenji, ele quer retomar a liderança na artilharia. Ó, o Lucas Justin. Ó, o Lucas Justin perdeu a bola feiamente. Vamos ver? Ó, ó. Pô, golaço do Biteco. Que vacilo, hein, Figueirense? Que vacilo. Abrimos o placar aos sete minutinhos e tá aí. Ó, o Justin veio aqui na linha de fundo. O Natan pegou a bola, mas aí ele tocou pro companheiro. Só que sei lá quem que errou aqui também, viu? Só sei que nós aproveitamos, né? O Biteco fez o gol. Boa, Patrick Lanza pelo meio agora. Boa, achou o Lucas. De primeira pra Bruninho, será? Que golaço do Bruninho. Meu Deus do céu. As duas minutinhos, já temos 2x0 no placar. O Figueirense vai entrar na roda, hein? Patrick Lanza puxou pelo meio, porque tinha espaço, né? É o Justin de primeira pro Bruninho que fez um golaço, né? Fez um golaço. Ó, e tem mais, hein? Bruninho pra João Neto! Que golaço! O João Neto não deixou a bola cair. O João Neto vai ser o artilheiro dessa liga aqui, esse ano, hein? Vai ser o artilheiro do estadual, com certeza, hein? Ó, o Miqués que tá um pouquinho sumido. Tocou pra Bruninho. O Bruninho tá metendo umas bolas lindas, cara. Ele tá enfiando as bolas fenomenais. O Figueirense tenta sair, mas não tem um jogador craque. O Figueirense tá refém de jogadores ruins, né? Infelizmente, não deve ter folha, né? Não deve ter orçamento, porque não joga divisão nacional mais, né? Os jogadores do Figueirense são muito, muito abaixo do clube, cara. Não tem explicação. Ó, Kaique Kengi. Patrick Lanza. Lançou pra João Neto. Meu amigo, João Neto! Que que é isso, João Neto, meu amigo? O João Neto tá muito artilheiro. Ele não deixa a bola cair, ele vai de primeira. Olha o cruzamento do Patrick Lanza antecipado, hein? Ele não chegou nem perto da linha de fundo. E o João Neto só cabeceou. Só cabeceou e nada pôde fazer o Antônio. Ó, e tem falta frontal, hein? Kaique Kengi é muito bom e falta, meu amigo. Era pra ser gol. Era pra ser gol aquilo ali. Ó, ainda pode... é, não. Fim de primeiro tempo. 14 finalizações pro Exílio, uma pro Figueirense. Já é goleada. Eu vou manter o time assim. Quero que o Miquel jogue uma bola no segundo tempo, né? Porque ele tá muito sumido. E vamos lá. Vamos elogiar aqui o João Neto. E já saiu mais gol. Ó, quem fez o gol, pessoal? O Miquel. O Miquel não deu nem dois minutos de segundo tempo. O Miquel fez o dele. Eu pedi pro homem aparecer, ele apareceu, né? Tá aí. Que o Bruninho tá jogando hoje, hein? 9.1 de nota. Tá bem pra caramba. O Figueira tenta, tenta, mas não consegue achar o gol. É que o Bruninho tá jogando muito e o João Neto também. Isso não é mentira, não. E tá aí, ó. O Figueirense tentou, tentou. Achei que não ia sair, mas saiu, né? Saiu o primeiro gol do Figueira. Faltinha de longe. Sobrou pro Bitec e o João Neto. Golaço. Hatfreak do homem. Hatfreak. Ele fez três gols. Já é o artilheiro isolado do campeonato catarinense. Começou com a faltinha lá de longe do Bruno, ó. Alguém tirou pro Miquel. Não, o Miquel tentou disputar, não conseguiu. O Bitec deixou na mão ali do João Neto, né? Ou no pé, no caso, né? Bom, fim de jogo. 6x1 no placar. Goleada. Muito boa. Dá mais moral ainda pro Exílio. E me dá mais confiança de que eu vou, quem sabe, chegar muito longe aqui. Quem sabe até conquistar o título. Eu não coloquei nenhum reserva no jogo. É porque eu esqueci. Eu acabei esquecendo. Fiquei tão focado no jogo que eu esqueci que eu tinha banco. Bom, não estamos classificados matematicamente. Ainda, hein? Falta um joguinho pra interar os 19 pontos, né? Caso eu vença. E aí eu estou classificado pra próxima fase. Chapecoense e Avaí já estão classificados. Ainda tem um confronto contra a Chape, né? Isso é muito bom. E a Chape vencer o Brusque foi muito bom pra mim, ó. Porque agora, ó, eu tenho um confronto direto contra a Chape. Que vai ser na última rodada, né? O Avaí deve perder um pontinho até lá. Eu acho que dá pra terminar aqui na liderança, hein? Ó, o próximo jogo nosso pra fechar o mês de fevereiro é dia 20 do 2, pessoal. Dia 20 do 2. Daqui a 7 dias contra o Joinville. Outro time importante aqui de Santa Catarina. Hoje joga a Série D, né? É um time que está abaixo, muito abaixo de nós. Então, vamos lá tentar meter uma goleada fora de casa. Ou pelo menos vencer o Joinville. Dia 20 de fevereiro. Aqui estamos. Jogo importantíssimo contra o Joinville. Vamos buscar aqui a classificação pra próxima fase. E aí ficariam faltando somente três jogos pra gente poder buscar a liderança do campeonato. Vou repetir aqui o time titular. Não tem muito o que mexer aqui. Vamos pro jogo. Caraca, eu apareci lá atrás do estádio aqui, ó. Que loucura. Bati a cabeça. Meu Deus. Caraca, eu apareci lá atrás do estádio, véi. Que loucura, véi. Que câmera é essa bugada? Mas tá aí. Vamos enfrentar o Joinville agora na casa deles. Joguinho estratégico, hein? Joinville ataca primeiro, hein? João Paulo no ataque. Boa defesa do Gabriel. Estádiozinho bonito do Joinville aqui. Só a câmera que é um pouco bugada, né? O Richard Luca vai cobrar o escanteio. Gustavo Henrique na rede. Não me preocupo, não. Meu time é muito determinado. A gente vai conseguir a virada aqui. Isso aqui é um acidente de percurso. E voou longe desse zagueiro, hein? O cara subiu lá no alto. Acho que é zagueiro, né? Cara, o Joinville está me amassando aos 22 minutos. Vamos mudar as coisas aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é tentar pressionar a saída de bola. É algo que eu gosto muito de fazer quando eu vejo que o time tem uma deficiência na saída de bola. Não tem passe, não tem técnica e tal. E vamos tentar adiantar o time aqui, hein? O Miqués principalmente. Mas vamos ver, ó. Agora o time está um pouquinho mais adiantado. Adriano fazendo função de zagueiro ali enquanto o time ataca. Quando o time está recuando, na verdade. Aí quando o time ataca, ele já sobe. Eita, errou o passe. Errou o passe. Meu Deus do céu. Caraca, esse jogo aqui não dá para perder, velho. Não dá. Não pode. Não podemos perder para o Joinville. Cara, aí esqueço tudo que eu falei lá atrás. Que o time estava bem encaixado. Estava pronto para o título. Perder para o Joinville, cara. Esqueça tudo. Não vem título. Não vem. Ó, escanteio. Mesma arma deles, hein? Ai. Boa, 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 Ítalo. Boa. Tá aí. 28 minutos. Dá para empatar. Dá para virar. Vambora, vambora. Cara, eu tenho que jogar mais pelo meio. Ó, outro escanteio. Pênalti. Ah, beleza, hein? Oh, beleza. Eu tenho que jogar mais pelo meio. Eu vou mudar um pouquinho o time no segundo tempo. Biteco partiu. E perdeu, filha da mãe. Ah, velho. Não, nem a pau, cara. Esse Biteco é um pipoqueiro, viu? Eu queria o Biteco de lá de trás. De lá dos anos atrás. Meu Deus do céu, hein? Que loucura, Biteco. Não, não. Não dá. Esse empate ia ser excelente, cara. Bom, primeiro tempo já foi, né? O Biteco me arregaçou aqui agora, filho da mãe, velho. Não podia perder aquele pênalti de jeito nenhum, velho. Não podia. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu estou notando que o Joinville está dando muito meio campo para mim, né? Eu tenho que aproveitar isso. O que eu vou fazer? Eu vou jogar com três meio campistas aqui, ó. Vai entendendo, ó. Um dos meio campistas vai ser o Biteco. Vai subir um pouquinho, né? O Bruninho vai ficar mais fixo aqui, como um construtor. E o Candy vai ser um pivô ofensivo. Mesmo que ele não faça função, ele tem atributos que fazem ele desempenhar bem aqui na função. Por exemplo, ó. Não dá para me mostrar aqui, mas... Por exemplo, os atributos técnicos que ele é bom, os atributos mentais. Enfim, ele tem um conjunto de atributos para fazer PO aqui, que é o pivô ofensivo. Os meus meias vão ser medzalas. Os medzalas, eles abrem pelos flancos, né? E criam jogadas cruzando ou até tocando para alguém bem posicionado na área. Vai ser isso aqui que eu vou fazer. Dois medzalas. Atacar. E aí, os meus alas vão ser alas mesmo, né? Alas atacar mesmo. Eles já estavam na função de atacar, né? Eles seguem aqui a mentalidade do time. Estava na positiva, na verdade. E agora o time vai atacar. Vamos subir as linhas aqui. Vamos pressionar. A gente tem que, pelo menos, empatar o jogo. E eu vou tentar jogar nos passos mais curtos, porque agora eu estou pressionando mais o adversário. Eu vou jogar mais ofensivo. Eu vou estar lá em cima já. E aí, o mais importante agora vai ser acertar o passe e manter essa aposta de bola. Eu creio que vai sair jogadinha pelos lados aqui com o Mikeias, com o Adriano. Vai acontecer. Ou até mesmo com os meus laterais aqui, que vão bater cabeça um pouquinho com o medzalas. Ou não, né? Não vai bater cabeça não. Estou brincando. Vamos lá. Começa o segundo tempo. Estou ansioso para caramba aqui. Ó, boa antecipação do Justin. Legal. Vamos jogar pelo meio, ó. Ou pelos flancos também. Tem opção para tudo, ó. Olha só, ó. Ai. Foi no detalhe ali, viu? Foi no detalhe. Boa. Pegamos. Patrick Lanzo me quer. Bruninho. Tá lá. Boa. Ó, estava impedido. Que merda, velho. Caraca, que jogo difícil, hein? Não era para ser. Boa. 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 Ah, João Neto. O João Neto é muito bom de bola. Que nome maravilhoso, velho. A fera da bola. Ó, e a jogadinha, hein? Ó, fala dele. Que jogadinha, ó. Toca o Mivoi. De um para um, de um para outro. E o João Neto é artilheiro, né? Ele é frio na frente do goleiro. Está lá 2x2. Dá para virar. Dá para virar. Ó, ganhamos a bola no meio de novo. Estamos ganhando todas no meio. Ó, ó. Boa, Bruninho. Tocou para o Jushin. Miqués. Está lá, velho. Nó tático. É isso. Nó tático. Olha lá. 61 minutos. Viramos o jogo. Agora nós estamos muito melhores que o Joinville. O Joinville começou melhor. Mas as alterações táticas foram fundamentais aqui, ó. Miqués agora entra mais na área, né? Está com o Mezzala mais pelo flanco e tal. Está fazendo tabelinha com o lateral. Está legal isso aqui. Kaique Kenji. Adriano. Miqués. Biteco toca, meu filho. Ô, meu Deus. Deixa eu tirar o Biteco. Não, o Biteco me irritou tanto. Agora que eu lembrei que eu posso tirar ele. Eu não estava lembrando que eu podia tirar ele. Colocar o Gabriel Carvalho no lugar dele aqui. Que, pelo amor de Deus, velho. Biteco fez raiva para caramba hoje. Vamos colocar o Felipe Oliveira também. Que está jogando muito bem. Jogou bem quando foi acionado. O Ian Lucas no lugar do Adriano também. E o Renan. Renan jogando bem para caramba aí, né? Quando ele foi acionado. Vamos colocar ele também para dar minuto. E joguinho sofrido, hein? 3x2 de virada. Meu, não estou nem acreditando até agora. Achei que ia ser um jogo fácil. Não está sendo, hein? Mas agora o Joinville foi envolvido, digamos assim, né? Ó, pega essa bola. Toma cuidado. Boa. Eles estão tendo pouquíssimas chances, igual essa aí, né? Que nem foi uma chance real de gol. Kai Kenji. Isso, volta. Tranquilo, tranquilo. Vamos trabalhar pelo meio. Parece que o Joinville deu um apertado no meio agora, ó. Tá, né? Colocou mais jogadores. Não sei. Vamos ver... Boa, Delfim. Que maravilha. O Joinville fez algo aqui. Eu não percebi o que foi. Deixa eu ver aqui. Não, não mudaram nada, não. Mudaram nada, não. É, alguma coisa o treinador fez, viu? Alguma coisa fizeram, porque o meio está mais fechadinho agora. Hum, mudaram alguma função. Eu não percebi, não sei. Ó, contra-ataque, hein? Felipe Oliveira, cria do São Paulo. Está para o empréstimo. Tocou para o Miqués de primeiro para o Gabriel Carvalho. Vamos ver. Ah, o Gabriel Carvalho. Está igual o Biteco. Duas águas, né? Ó, jogadinha ensaiada do Joinville. Boa. Parabéns, time. Que beleza, hein? A carinha dele. Troca o Gabriel Carvalho e Biteco por duas coxinhas em Guaraná, viu? Vamos. Tem jogo, tem jogo, tem jogo. Tem jogo. Boa, Miqués. Me engravida, Miqués. Que homem, velho. Que homem. Caraca, o Miqués é muito top, velho. O Miqués é o volante da seleção de 2026. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Aliás, 2026 já passou, né? De 2032 aqui no save. O Miqués é muito bom de bola, cara. Que homem. Cara, fim de jogo. Eu não achei que fosse ser tão difícil ganhar do Joinville. Não esperava, de coração mesmo. E eu estou determinado aqui a ganhar o estadual, cara. Eu estou determinado a ganhar o estadual. Custe o que custar, ganharemos o estadual. O Miqués salvou a pele de novo, marcando o gol. O Miqués trabalha bem defensivamente e trabalha bem ofensivamente. Sabe quem o Miqués está me lembrando, cara? Está me lembrando o Paulinho no auge quando saiu do Bragantino e foi para o Corinthians, tá? Está me lembrando. Ele perdeu o bravura aqui, ó. Isso não é bom. Vamos descobrir o que aconteceu aqui, né? Porque bravura é bom para o jogo aéreo, né? Mas beleza, ganhamos. E vamos ver como é que ficou a tabela. Bom, depois do jogo louco que tivemos aqui, estamos em terceiro lugar e classificados para a próxima fase, né? Estamos qualificados aqui, ó. E ainda tem o confronto contra a Chape que pode nos dar aqui uma liderança. Não, não dá. Não dá. É, não dá. Dá sim, dá sim. A liderança, se eu ganhar da Chape, eu consigo diminuir aqui a distância, né? Se o Havaí perder algum jogo, eu posso assumir a liderança ganhando da Chapecoense. Caso eu vença aqui os três últimos jogos e o Havaí perca o jogo dele, aí sim eu posso terminar líder. Só que aqui tem grandes duelos, ó. No mês de março tem Criciúma e Chapecoense pela frente. Aqui a Juventus é mais tranquila, é a última colocada do campeonato? Não, nem é a última não. Mas é um dos últimos times aqui da classificação, devo usar até time reserva. Bom, terminamos o vídeo por aqui com o João Neto artilheiro, muito artilheiro da Liga. E nós estamos em terceiro lugar. E vamos fazer bonito na Série B logo mais, tá? Esperem isso aí. Eu espero ser campeão dessa Liga. Vocês verão no próximo vídeo como ficarão os últimos jogos e qual time vamos pegar na fase de mata-mata. Aquele grande abraço, valeu, falou e fui! Tchau, tchau!